Em nome de justiça, eternamente haverá um rei Que ele voltará para cobernar as nações Em nome de justiça, eternamente haverá um rei Está de Jesus Eleva a tua adoração, eleva a tua adoração Ao fogo do Espírito sobre esse lugar Ele me olha a sua Sobre o dono de justiça, eternamente Haverá um rei Que ele voltará para cobernar as nações Levante a sua voz e diga Que puja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Diz Jesus Começa a ser envolvido por essa glória que está aqui neste lugar Começa a ser tomado por essa presença que está aqui neste lugar Você não vai conseguir ficar de pé Porque a glória do Senhor invade este lugar Começa a ser cheio da presença dEle Sinta agora a presença dEle aí O descendente de Davi O homem mais do caro Ele 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 Seve Ele 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 ama a justiça Odeia e a liquidade O descendente de Davi O homem mais notar Ele ama a justiça Odeia e a liquidade Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Que Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Que ruja o leão 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 E que a terra estremeça Diante da majestade Que ruja o leão Aleluia!